Música Equipa Conjunta, Comissão de Função Pública, Rússia Conselho Diretivo, Hospital Nacional, Atocompra, Emergência e Moroctenção, Moria Vita Pacente, Sousa e Morocte. Equipa Conjunta, Composto, Rússia, Comissão de Função Pública, Comissão de Anticorrupção, nos gestão Patrimônio do Estado Terça, a inspeção do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, onde observa o processo de aprovisionamento para a compra em Morocte, e o liu quando a estoca em Morocte, e o bedadão, sem preocupação pública, e o liu para o paciente, Sira. E a inspeção, a equipa Conjunta, identifica em Morocte suficiente, a torralo distribuição para a facilidade de saúde, Sira, mas bem, da Larruma, Rússia Hospital, Centro, no Posto Saúde, Sira, uma carruca pedido tarde, barmazém. A foi enrona, a explicação, a rússia de Rizente, Sira, e a INF-PM, equipa Conjunta, continua a querer salão de inspeção, para a estoca em Morocte, e o Hospital Nacional de Valadares. E o Hospital Nacional, a equipa Conjunta, a sustituir, quando a em Morocte, sempre a estoca em Morocte, e a capta em Morocte, e a extensão, e a torre, médico continua, for receita para o paciente, só se a farmácia privada, Sira. Também a equipa Conjunta, a rússia do Conselho Diretivo, o Hospital Nacional, e a compa em emergência, em Morocte, onde evita pacientes, só se a clínica privada, também Morocte, refere pacientes, Sira, consumo, a longo prazo, cá, toa coto is. Sira, explica, Sira, explica, em morro só sai morro que né também estou aqui de neve mata lá vai vai morrer em uma calabá lá vai vai nem a esto que a vez lá ia cirá sosa mas vemos a mim isso está unida cata se belecar a retóquina procedimento para reglas para emergência osamba emergência cirane a mi halo regra sua para a tu comandante se pago em comandante será la vela sosa em morro mais ve hospital mas a sosa em morro comandante será né para a tu labela e interpretação nem kata que em morro e da modelo e da causa genis e da makalaya e tá generaliza nem kata que é hospital e a itania nasão em morro que leia diretor executivo hospital nacional gilvaladares explica durante né ciramos compra emergência em morro que esencial cirane sancaptopril ou de atende para pacientes será né be precisa vai be a em morro que irak né la suficiente atende para pacientes cirar o longo prazo ligue con a va stock em morro que a em morro que hospital né agora daron ia 14 por cento né estándar normal ela é consumáveis 13 por cento né estándar normal e aí tem aí tem balo tertento né bema da la ruma lá ia anisamos hoje em comissário coliana e aí a em morro que a em morro tertento mai be irene laos lá ia me be irene bau em amici hadia a em morro que a em morro que a em morro que lhe é problema e os amêntu ne bema que emergência hospital nacional gilvaladares Iane a em morro que é emergência né lor un tolú la beleza liu iane la belle liu ida lor un tolú né ne be itato responde va emergência lor un tolú né por exemplo han se tensa un a senhor catapril né né e ma consome se califone todo fulan ida todo fulan E não há uma emergência. E não declaramos que nós vamos, discutimos, e nós encontramos o encontro, e nós temos que fazer a emergência de emergência. Mas emergência de nós, nós temos que comprovar os livros. Nós temos que fazer a regra. E nós temos que fazer a emergência de emergência.